A deputada estadual Rita Passos participou juntamente com o governador Geraldo Alckmin em Porto Feliz da inauguração do Centro de Educação Infantil Municipal Giovana de Oliveira Leite. Esta creche é mais uma conquista da deputada Rita Passos junto ao governo do estado. A solenidade contou com a presença do deputado federal Herculano Passos e de lideranças políticas do município, como o ex-vereador e presidente do PSD de Porto Feliz, Cláudio dos Santos, o Marola, que reivindicou a Rita Passos que trabalhasse pela construção da creche no município. Estive em Porto Feliz na inauguração da creche lá no bairro Belo Alto, uma creche que vai atender 150 crianças. Essa creche foi reivindicada pelo ex-vereador Marola junto ao nosso gabinete aqui e nós pleiteamos junto ao governo do estado, estivemos junto com o secretário de estado, na Casa Civil e conseguimos. Então foi uma grande vitória e participar da inauguração também. Muitas conquistas já obtivemos e muitas ainda vamos obter. Aliás, a creche lá no Rolando Juli, que logo será inaugurada. Também uma outra conquista nossa junto a essa cidade querida. A creche atenderá 150 crianças de 0 a 3 anos da região do Belo Alto. A obra teve um investimento de R$ 1,7 milhão e foi realizada por meio de um convênio com o programa Creche Escola, articulado pela deputada Rita Passos e assinado em 2013 entre a Prefeitura de Porto Feliz e as Secretarias de Estado da Educação e Desenvolvimento Social de São Paulo. Para a educação de Porto Feliz, Rita Passos também conquistou na época uma segunda unidade de creche que está em fase de construção no bairro Rolando Juli, além da ITEC, que oferece vários cursos profissionalizantes para o município e toda a região. Música Música